Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Ascended E eu estou aqui com o meu Trike, com meus dois Trike, ou seja, meus dois Triceratops Um tá no level 90, que é o Baby Trike, porque eu peguei ele quando era bebezinho E o Tricão, que é o meu Triceratops, que é o pai, né? É o pai do Baby Trike no level 93 Essa daqui é a minha base, galera Seguinte, hoje nós vamos sair para uma aventura em busca dos dinossauros carnívoros mais fortes desse jogo Então já vai deixando o like e vai se inscrevendo aí, porque a gente vai para a aventura mais massa aqui do Ark Que é caçar dinossauros carnívoros E eu vou levando meus Trikes, eu vou correndo na frente Porque eles são um pouquinho lentos quando eu estou montado neles, galera Seguinte, eu preciso ir atrás do meu Raptor Porque o meu Raptor, eu não sei o que eu fiz com ele, que ele foi embora Ele resolveu vazar daqui, mas ele ainda está domesticado Ó, ó o meu Raptor aqui, ó Ele está longe pra caramba O Rexin, ele está no level 15 Bora atrás dele E depois dá para eu montar nele e ir andando com ele, galera Porque ele é um pouquinho fraco, mas ele é o mais rápido dos meus dinossauros Bora Trikes, bora atrás dos carnívoros Não, ele foi eliminado por um Teresino Não, galera Caraca Caraca O meu Raptor acabou de ser eliminado por um Teresino E o que a gente vai fazer? Eu vou atrás desse Teresino e vou eliminar ele De vingança mesmo, galera Eu sei mais ou menos onde que ele estava Bora lá De vingança E tentar recuperar a cela do Raptor Não foi muito barata Ó Olha lá, galera Eu acho que já é um Teresino Eu não sei, mas eu acho que a gente não consegue domar o Teresino, né Esses Teresinos são muito fortes, galera Ó um Teresino ali, ó Será que eu tento domar ele? Deixa eu dar uma olhada Cara, eu não sei se vale a pena Não vou domar o Teresino, não Eu vou eliminar ele, ó Vamos eliminando todo mundo Mano, meu track tá muito forte Level 93, galera Ele tá muito forte Que level será que é esse Teresino? Tem mais algum perto? Tem um Parasauro ali O Parasauro dá pra gente dominar ele Ó, que level que é esse amigão? Fala Vamos eliminar ele Depois a gente vê o level Pelo jeito ele é fraquinho Ele tá tirando 5 de mim Ele era fraquinho, galera Ele era level 13 Deixa eu descer aqui E vamos pegar a carne do Teresino Bastante couro Porque couro nunca é demais Eu preciso de muito couro e queratina Pra fazer as celas Porque daqui a pouco Eu quero fazer uma cela de Piderodátilo, né galera? Pra sair voando Peguei mais queratina aqui E bora andando Mano, se bem que tem um Parasauro ali Eu quero dar uma olhada nele Tem esse amigão aqui Vamos caçar ele Beleza Que isso? Falou com o teu inventário aqui? Que isso, mano? Ai, minha cela do meu Raptor Ele morreu aqui Nossa, que dó, manos Meu Raptor morreu aqui Deixa as carnes Caraca, que dó E aí, meu amigão Você vai ser lembrado pra sempre, Raptor Seguinte, galera É... Vem, amigo ex Eu quero ir atrás daquele Parasauro ali Porque eu tenho uma cela pra ele E se ele for bom Se ele for um pouco forte Eu vou pegar ele pra mim Deixa eu ver Ah, level 13, galera Vou matar ele sozinho mesmo, ó Muito fraco, galera Muito fraco mesmo Que isso? Extremamente fraco Manos Vamos pra cá Bora seguir o desafio Esse é forte, hein? Level 46 Caramba Isso aí, amigão Coloco, mano Vamos lá Vamos lá, amigões Bora seguir Galera, deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Caraca, eu tô com calor E não pode ficar com calor, galera Se fica com muito calor A gente começa a pegar fogo E morre Vem, um trikes O que que tem ali? Mano, o que é isso? Que bicho é esse, caraca? É um porco? Que bicho é esse? Macho, filma... Caraca, vamos limpar ele E ele fugiu Que dó Deixa ele, então Olha pra lá Não tem nada Eu queria mesmo É achar outro Raptor, né? E é, amigão Porque eu tenho Sela de Raptor E sela de Parasauro Que que é aquilo ali? É outro Parasauro Vem, amigões Ah, mas ele tá todo ferido Que dó Os Parasauros São os dinossauros Mais fracos Desse jogo, galera Ó, mas se ele tá alvoroçado Tem que tomar cuidado Às vezes Tem um dinocarnívoro Gigantesco por aqui Leve você É... 23 Bem ruim E você, amigão? É eliminado Mano, algo me diz Que é perigoso Pra caramba Essa região que eu tô vindo No meio da floresta Que que pode ter? Tirex Espinossauro Tem de tudo, cara Titanoboas O tamanho da arma Vamos derrubar ela? Ó Rapidinho, galera Vem, amigões Bora lá Que que é aquilo ali? Mano, é um carnívoro É o Baryonyx Eu acho que é o Baryonyx, galera Ah, não Eu vou em cima do meu trike Cadê ele? Coloca, amigão O que você tá fazendo aí, cara? Nossa, eu tô muito pesado, mano Calma Deixa eu jogar Eu vou colocar os couros No outro trike E aqui, amigão Você tá bem leve, né, cara? Vamos colocar as coisas É... Sela de Raptor Vamos colocar a sela do Parasauro Carnes Madeiras E couros, galera Tudo no Baby Trike Beleza, agora tá de boa Agora, galera Eu vou atrás daquele Baryonyx Eu acho que é Ou será que não? Ah, não tenho certeza mais, galera Eu acho que é o Baryonyx, sim Vamos pra cima desse bichão Susta, achei que era dois Tem dois, o negócio já complica, né? Que que é isso aqui? Ah, é o Igonodon E aí, Igonodon Galera, o meu trike tá muito forte Ih, rapaz, tô... Nossa Caraca, eu tô com peso Calma aí Muito pesado Olha isso Olha o tanto de coisa que ele pegou Tô louco, meu amigão Agora tá levinho Bora lá, galera Vem, amigão Galera Olha Eu Andando com o meu trike Ih, rapaz Um pouco Uns bichinho voador Vem, trike Caraca, ele já tá enchendo Bora, amigão E bora aumentar o peso dele, galera Manos Onde que eu tô chegando? Caraca Tô morrendo de calor Quantos graus tá? 28 graus Nem tá tão calor Aqui na cidade onde eu moro Tá 39 graus, galera Ih, os caras com calor Com 28 graus Que isso? Que hora da tarde é? 4 horas da tarde, galera Caraca Se escurecer O negócio fica chato Que bicho é esse? Se escurecer Fica ruim Titanoboas Vamos descer Vamos descer Enfrentar Titanoboas Ih, rapaz Aqui não dá Cuidado pra não cair, amigões Titanoboas, galera E onde tem Titanoboa Tem muita Ih, lá vem a Titanoboa Meu Deus Vem, trike É louco, cara Tá vindo um Titanoboa Atrás de mim, seu louco Não Aí, boa Cadê? Nossa E aí, amigão Deu Viu? Ele vai dar Fácil demais, mano Pô, cara Será que tem jeito do trike não coletar recursos? O cara coleta muito recurso Tem um jeito dele não coletar recursos, né? Mas não sei fazer isso, não Só sei que eu matei uma Titanoboa Vamos pra cá Deixa eu sair do meio dessas árvores Por quê? Rapaz Vem cá, amigão Mano Será que eu consigo domar o crocodilo? Olha onde eu tô Primeira vez que eu venho pra cá Olha ele Que isso? Ele me pegou Pô, louco Caraca, que loucura Que isso? Caraca, vocês viram? Vem cá, amigão O cara pulou do meio do lago aqui E me pegou E quase me matou Nossa, eu tô envenenado ainda Meu Deus, o que que eu faço? Que negócio louco, galera Ó, mais uma Titanoboa ali Ixi, eu tô envenenado O que que eu faço? Se eu tomar um antídoto? Será que dá? Tomei um antídoto aqui, galera Não sei se resolve alguma coisa Mas eu tomei um antídoto Ô, Trike Você tem coisas pra melhorar aqui, amigão? Mesmo, né? E o outro amigão tem coisas pra melhorar? Rapaz, tá caçando sapos? E aí, cara? Você vai melhorar o dano de combate Você vai ser o cara do combate Isso mesmo Mano, não tava indo aquele dinossauro Caraca, velho É o maior dinossauro do mundo Caraca, é um brachiosauro? Que dinossauro é esse? Caramba, mano Nossa, agora eu tô com frio Tá zero graus? Que isso? Como que tá zero graus? Manos, do nada tá zero graus Tava 28 a 5 minutos atrás Agora tá zero graus? Como assim? Não acredito nisso Só vai morrer de frio Vamos parar, sauro Manos Só faltava Eu morrer de frio Ih, não dá pra passar aqui Deixa eu ver o negócio Que leve que é você, amigão Level 20 Muito fraco Galera Eu tô morrendo de frio, mano Sai fora, mano Caraca, tá um frio lascado Vou ter que fazer uma fogueta Que isso? Que bicho Mano, que dinossauros são esses? Caraca, tô morrendo de frio, galera Mano, se eu tô morrendo de frio O que eu faço? Galera, vou colocar uma fogueira aqui Tô morrendo de frio Rápido, rápido Meu Deus E agora? Vou morrer de frio Perde tudo que eu peguei E agora, manos? O que eu faço? Tá menos 8 graus Não acredito nisso, galera Vou morrer de frio Não Caramba, como que tá menos 8 graus? Puts Vou morrer de frio, galera Não sei o que eu faço Mano, olha o tamanho desse dinossauro E eu tô morrendo de frio Mano, olha o tamanho desse dinossauro Que loucura Que isso? Morri Ah, não, manos Galera, e agora? Eu nunca imaginei que eu ia morrer de frio No meio de uma floresta Que nem gelo tinha Não tinha nada Vou ter que voltar correndo lá Só que meus strikes ficaram lá Cadê? Onde eu morri? Meu Deus 650 metros Olha lá Tô chegando, manos Eu achei que eu tava bem mais longe Vamos lá, rapidão Deixa eu parar um pouco Pra recuperar minha estamina E agora a gente já acelera Rapidão, galera Vou chegar Tomara que as minhas coisas estejam ali ainda Mano, se aparecer titanoboa Sei lá, agora eu tô morrendo de medo Tô chegando Tô chegando Graças a Deus Meus strikes estão aqui E meu corpo Aqui, galera Graças a Deus Não Cadê meu corpo? Nossa O loucão Mano, meu corpo não tá aqui Cadê aí? Meu inventário Não tem nada? Pô, mano Será que estão com os strikes? Pô, cara Cadê minhas coisas? Ah, os bichos pegaram? Será? Pô, bichão Sai daqui, mano Que louco, galera Sumiu minhas coisas, galera Ó, eu aqui Ó, eu tô aqui E as minhas coisas? Por que que não tá aqui? Pô, cara Que sacanagem Que um monte de coisa Se bem que as minhas celas Tão com os strikes Não perdi muita coisa não, manos As minhas coisas mais valiosas Tão com os strikes Ah, é aqui Aqui? Achei Ah, não é Ah, é sim Graças a Deus Galera Consegui recuperar tudo A minha as coisas Manos Que loucura Graças a Deus Bora voltar, strikes? Estão me seguindo? Não estão, né? Me siga Me siga Bora embora, amigões E tá escurecendo Galera Olha esse amigão aqui Mano do céu Vou colocar no balde foto Cadê? Olha isso Que louco, galera Vamos na frente dele Vamos olhar ele certinho Olha isso, galera Que leve que ele é Será que se ele pisar em mim Eu morro? Acho que sim, né? Que leve que esse cara é Não dá pra ver o leve dele? Mano, olha isso Olha que lindo Modo foto Olha que lindo, galera Eu queria saber qual que é O que é esse cara aqui, mano? Eu não consigo ver Não tem as lupas Galera Bora vazar Você é, amigão? Um parasauro? Pô, cara Você é ruim demais, mano Amigos Vamos vazar Caraca Tem os maiores dinos do mundo Estão aqui, mano Vem, amigões Encontramos os maiores dinos do mundo Não dá a volta Ah, olha que legal Pterodontes Level 10 Ruim demais E o outro Tá, tá calor agora É melhor calor do que frio, galera E tá escurecendo Vamos dando a volta pelos mapas, amigões Se a gente achar um pterodátilo Level, sei lá 40 pra cima Eu pego ele Tomar uma aguinha Boa demais Vamos lá, amigões Caraca, o tamanho desse dinossauro Vocês, cara Se vir pra cima, morre É, seu zoi Ih, rapaz Aqui não dá pra passar Galera, vamos finalizar Caçando esse amigão aqui Qual que é o nome dele mesmo? É o Carbonemis Level alto, hein Vamos caçar ele? Bora caçar ele E finalizar o vídeo Ele dá bastante queratina Que é bom pra fazer as células Boa demais Boa demais E deixa eu só ver O level daquele pterodátilo Que level você é Amigão 23 Ah, level baixo, né Vou tentar domar ele, galera Calma aqui Vem cá, amigões Venham aqui Rapidões Como a última coisa do vídeo Vamos domar esse amigão Boa demais Agora vamos jogar A flecha Boa demais Deitou E agora a gente enche ele de frutas Enche de frutas Colocar até batata Ah não O pterodátilo Ele é carnívoro Esqueci disso, galera Então não é fruta não Eu tenho que jogar carne pra ele É besta mesmo, hein É carne, mano Carne, carne Bastante carne pra ele Loucura Esqueci desse detalhe Isso aí Um monte de carne Quanto mais carne, melhor Deixa eu fazer uma fogueira Aqui perto dele Beleza Vamos colocar uma madeirinha Tem madeira Tem E as carnes pra gente fazer Tô morrendo de fome Tem carne aí, amigão Beleza Tá cheio de carne Isso aí, amigão Come tudo a carne aí E vamos ficar aqui Com os nossos triceratops Protegidos do lado da fogueira Pra não morrer de frio Porque já tá 11 graus Caraca, olha o trem de megalodonte Alguns momentos depois Galera Depois de 20 minutos Domamos o nosso Pteranodonte E o nome dele vai ser Pterão Voador Pterão Voador É o nome do nosso Pterodonte Caraca, velho Então, seguinte Ele vai me seguir Até lá na base E daí eu vou fazer A cela dele Porque lá Eu tenho os recursos Dois mil anos depois Galera Estamos fazendo A cela Fala do nosso Pterodonte E manos Bora colocar nele Bora voar com o meu Pterodonte Que legal, manos Olha isso, velho Olha o nosso Amigão Nesta visão linda Deste mundo Arque Que está maravilhoso Galera Bora pousar Aqui em cima E finalizar o vídeo Se você gostou Desse vídeo Maneirão Não se esqueça De deixar o like Caraca, mano Quero outra foto Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Comentar nossa palavra secreta Pterão Voador Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau